Carlos Moisés da Silva deu sua primeira coletiva oficial como governador do Estado Falou das primeiras ações a serem tomadas, das expectativas e dos planos nos próximos meses e também dos próximos anos Temos que fazer um contingenciamento no orçamento do Estado, inclusive de cerca de R$ 2,5 milhões Porque a nossa expectativa de déficit programado para, ou seja, a diferença entre o que o Estado arrecada O Estado consegue arrecadar em tributos, em todas as entradas que o Estado tem E o que nós temos projetado para gastar no próximo ano, vai nos gerar um déficit, nos aponta um déficit De mês a mês até dezembro de R$ 2,5 bilhões Esse é talvez um dos desafios que a gente entende Como governar um Estado que gasta mais do que arrecada Nós temos uma projeção para o pagamento dessa dívida, então, para a nossa gestão De 2019 até 2022, de cerca de R$ 11,5 bilhões Falou dos desafios para pagar a dívida pública do Estado e também das três principais linhas de frente do governo As dívidas do Estado, manter o Estado funcionando, manter a capacidade de endividamento para fazer novos investimentos Esse é um grande desafio do governo que assume Uma das saídas, naturalmente a gente vai elencá-las à frente, é poder pagar essas dívidas com um prazo mais alongado Numa condição mais favorável ao Estado de Santa Catarina E é isso que a gente vai fazer a gestão exatamente da dívida pública do Estado São basicamente três linhas Investimentos, a transparência, a integridade e a governança e eficiência Investimentos para que o cidadão tenha melhores serviços ofertados pelo Estado A transparência vai nos dar essa condição de integridade Ou seja, demonstrar o que a gente está fazendo e discutir com os senhores e com a sociedade As medidas que estão sendo tomadas para legitimá-las, para não serem tomadas unilateralmente E a governança e eficiência exatamente melhorar os processos do Estado dentro de Santa Catarina Já afirmou que não vai medir esforços para tornar a gestão pública do Estado mais parecida com o setor privado Por onde começar? Nós vamos começar por isso que a gente está propondo hoje aqui Governo digital, controle de processos e gestão por resultados A gestão tem que ser por resultados Se eu delego uma missão ao secretário, eu tenho que estabelecer um prazo E ter uma ferramenta de inteligência para acompanhar os passos daquela secretaria Saber se o objetivo foi atingido Então, penso que a iniciativa privada trabalha muito na gestão por resultados E isso nós temos que trazer